Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje vai ser um bolo de aipim muito fácil de fazer, gente, é só misturar tudo e colocar pra assar. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui pro vídeo. Aqui na vasilha eu vou colocar primeiro o açúcar, que é uma xícara e meia, e três colheres de sopa de margarina ou manteiga. E nós vamos mexer bem aqui esses dois, até formar tipo uma pasta assim, tipo uma farofinha bem úmida, tá? Fica assim. E agora eu vou acrescentar os três ovos. E agora sim a gente pode misturar isso aqui bem, bater bem. Quem quiser fazer na batedeira pode, tá gente? Ou no liquidificador. Uma colherzinha de chá de sal. Uma garrafinha de leite de coco. E agora eu vou colocar a mandioca ralada, ela tá crua, eu usei aqui 450 gramas. Lembrando, eu não apertei, não passei ela por aquele pano pra tirar a água, tá? Eu só ralei a mandioca e coloquei aqui. Dá aquela misturada. E agora eu vou colocar 100 gramas de coco ralado, que é aquele pacotinho maior. Gente, já deixa aquele like aqui embaixo, porque essa receitinha é tudo de bom. Ó como que fica. Vou untar aqui a minha forma. E agora é só passar a massa pra cá. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Gente, vocês me perguntam muito se o meu forno é o elétrico. Não é, tá? É o forno convencional, do fogão mesmo. Ó, dá uma espalhadinha assim, pra ajeitar a massa ali na forma. E antes de levar, eu gosto de dar uma batidinha assim, só pra sair algum arzinho que ficar ali entre a massa. O meu assou, gente, em 40 minutos. Passa uma espátula assim, pra soltar melhor. E olha essa belezura. Agora, é opcional, eu vou colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E vamos cortar aqui essa gostosura. Gente, mas fica gostoso esse bolo. Muito macio. E um sabor, quem gosta de bolo de aipim, vai amar. E ele é muito fácil e rápido de fazer, né? Vocês viram, qualquer um pode fazer. É só misturar. Fica parecendo um pudim. Nossa, é maravilhoso. Façam aí, depois vocês voltam aqui pra me contar o que vocês acharam. Vou deixar os ingredientes certinho, aqui no box de informações. Deixa aquele like, compartilha. Gente, muito obrigada por estarem sempre aqui comigo, compartilhando, deixando seu comentário. Obrigado, obrigado de coração. Então, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau. E aí, tchau!